O Jornal André Amorim Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Eu sou o André Amorim, a partir de agora, Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim! Vamos às notícias! No caderno ataque do Jornal Dia, Mengão mostra sua cara e sua raça. Os prisos vão ter que depor através de videoconferência. Acaba a parra de Beira-Mar. Investigação. Milícias contam com 100 policiais. No Maracanã, Lula 2, Cabral 1. Vítimas da chuva de dias relembram o horror. O tráfico do alemão tinha dobro de balas de um batalhão da PM. Você vai conferir as colunas da Simalta, Ricardo Echá, Luiz Nacifes e Sabrina Grimberg. E na coluna, ou melhor, e no caderno, Automania, Voando Baixo. Vem aí o novo CEDA. O Jornal André Amorim, está de volta para você. Vem aí agora os anúncios. Muito bem, muito bem, muito bem. É hora dos anúncios. Bom, amanhã começa a promoção Bola Cheia. Juntando cinco selos e pagando mais R$ 9,90, você receberá as bolas oficiais do Fluminense, do Botafogo e do meu time Vasco da Gama. Muito bem, muito bem, muito bem. Por falar em promoção Bola Cheia, hoje é o último selo, o quinto e último selo da promoção Bola Cheia da Bola do Mengão. É, Mengão, campeão da Taça Guanabara, né? Bom, aí não sei qual vai ser o dia. Não sei a partir de qual dia você vai ter que ir com cinco selos e pagar R$ 9,90, para receber a bola do Mengão. Muito bem, os carros mais potentes que você já viu estão de volta. Veja no caderno de economia o anúncio do HSBC no Jornal O Dia. Confie nas ofertas das carros do Bahia no seu Jornal O Dia. Tem cada coisa boa lá, hein? Eita, fé. Muito bem, muito bem, muito bem. E o dia custa R$ 1,00, de segunda a sábado. Muito bem, muito bem, muito bem. Agradecimentos ao Juliano Maia, de Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Alô, Juliano. Abração aí. Um beijo bem gostoso para a Luciana Ramos. Luciana Ramos e os chefes dela, Aldo e Daniel. Abração para eles, abração para eles. Para o Aldo e para o Daniel. Que são as chefes... Ou melhor, que são os chefes da Luciana Ramos. Valeu, Luciana! Por ter os chefes. Gente boa, hein? Poxa. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, vem aí as notícias do Jornal André Mourinho. Nova mudança na TR pode piorar ainda mais rendimento da poupança. E agora, o que vem por aí? E agora, no Jornal André Mourinho, a notícia mais quente do dia. Muito bem, a notícia mais quente do dia está no caderno do ataque do Jornal Dia. Mengão mostra sua cara e sua raça. O Flamengo entrou em campo mostrando porque é considerado sinônimo de raça. Em 13 minutos, já vencia o Madureira por 3 a 1. Dois gols de Souza, vibrando na foto. E Renato Augusto. Renato fechou a goleada em 4-1, cantindo a Taça Guanabara e levando a galera rubro-negra ao delírio. O Mengão já está na final do estadual do Rio. E no caderno do ataque, o pôster do campeão da Taça Guanabara. Presos vão ter que depor através de videoconferência. Acaba a farra de Beira-Mar. Câmara aprova projeto que põe fim ao vai-vindos detentos. E agora, as curtas. Copom é conservador em reunião. Crise no mercado internacional faz com que comitê reduza a taxa. A taxa de juros em apenas 0,25 ponto percentual. Outra das curtas. 30 mil alunos estão em férias forçadas. Falta de professores em todas as disciplinas. Mantém estudantes longe de escolas em todo o Rio. E no caderno do dia a dia do jornal Dia, a última das curtas. Hebe faz personagem sensual no cinema. A apresentadora vai viver ousada a senhora. Na versão para as telas de A Casa dos Budas de Tosos. No Maracanã, Lula 2, Cabral 1. Lula e Sérgio Cabral mostraram o entrosamento em campo e fora dele ontem. Quarta-feira, durante visita do presidente ao Rio. Os dois assinaram um convênio para a liberação de verba para obras do PAN. E lançaram campanha pelo uso de camisinha com críticas à igreja. Ao pisar pela primeira vez no gramado do Maracanã, Lula fez questão de cobrar pênaltis. O goleiro Cabral saiu perdendo na disputa. Investigação. Milícias contam com 100 policiais. A lista foi apresentada ontem, durante reunião entre o secretário de segurança e 15 delegados com inquéritos envolvendo milicianos. O grupo vai se reunir outras vezes para atualizar informações. Vítimas da chuva de tios relembram o horror. O tráfico do alemão tinha a dobro de balas de um batalhão da PM. Cada batalhão da PM mantém entre 7 mil e 8 mil balas para uso imediato. O que equivale a metade das 15 mil balas encontradas terça-feira em um paiol de traficantes do complexo do alemão. O secretário de segurança José Mariano Beltrame disse que gostaria que o material apreendido fosse destinado à PM. Atualmente, a lei proíbe esse uso. Ontem foi enterrado o policial civil morto no confronto. É uma pena que o material apreendido não seja usado pela PM por força de lei. Uma pena mesmo. Na coluna de Darcy Malta, no jornal Dia, suplicia e ministra. Lula quer Marta no turismo. Não é com o que ela sonhava. Na coluna de Luiz Nassif, no jornal Dia, início de conversa. Governadores conheceram o projeto de reforma tributária. Na coluna de Ricardo Baixado, no jornal Dia, bravura em ação. Mesmo ferido, o policial civil voltou à favela com um tapa-olho. E na coluna de Sabrina Grimberg, no jornal Dia, casamentos. Os enlaços de Tiago Lacerda e Cláudia Leite. Muito bem, muito bem, muito bem. E encerrando o jornal André Amorim, na coluna, ou melhor, no caderno Automania, do jornal Dia, voando baixo. Vem aí o novo Civic, versão SI do carro japonês. Tem 192 cavalos-vapor e promete ser um dos mais velozes da categoria. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de hoje, quinta-feira, 8 de março de 2007. Fica por aqui. Um forte abraço para vocês. Um super beijo. E até a edição de amanhã do Jornal André Amorim, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. E parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje. Dia 8, Dia Internacional da Mulher. Um beijo bem gostoso para elas. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto